Olá meus amigos, hoje queria fazer dois pedidos para vocês. Primeiro, não ignore a si mesmo. E segundo, assista esse vídeo até o final para você ver se eu tenho ou não tenho razão no que eu vou te falar aqui agora. Eu sou Lalita, estou aqui para levar até você uma pequena parte, uma essência do conhecimento milenar do Yoga. E meu profundo desejo é que este conhecimento promova uma expansão na sua consciência, de modo a incentivá-lo a buscar por uma vida muito melhor. Assim como eu o fiz e milhões de pessoas o fazem pelo mundo todo. E falar hoje sobre este assunto, para mim assim, é uma coisa muito, muito importante. Eu não sei como surgiu esse título, viu gente? Mas foi um dia que eu estava fazendo uma pesquisa aí num aplicativo sobre os títulos que poderiam ser favoráveis, interessantes para a busca das pessoas, né? E veio então indicado um título parecido como esse, como sendo um título excelente. Então eu espero que seja realmente excelente para você estarmos aqui falando sobre essa questão de não ignorar a si mesmo. E aí então eu queria colocar três aspectos muito importantes. Que se você entender bem isso, muita coisa muda na sua vida, muita felicidade você pode passar a sentir, a ter serenidade, a ter plenitude, a ter paz de espírito. Se você consegue entender e colocar isso bem claro na sua vida. Essas três questões aqui que eu vou falar para você, a primeira de todas. Eu e você somos almas. Somos almas, não somos este corpo de carne. Nós somos almas que está habitando este corpo de carne. Nós somos eternos. Nós estamos aqui passando por uma experiência humana, que é temporária. Que quando este corpo estiver fraco e quando chegar a hora, essa alma vai deixar esse corpo. Então nós somos almas, nós somos eternos. Nós somos partes integrantes de Deus. Esse é o segundo aspecto muito importante que eu gostaria muito que você procurasse entender. E que foram assim os aspectos, as coisas mais importantes que fizeram entender tanta coisa importante na minha vida. Somos partes integrantes de Deus. E para a gente entender muito bem essa questão, é como se a gente imaginasse aqui, esse dedinho mentinho aqui. Eu já tenho falado isso com vocês, mas nunca é demais a gente falar. Esse dedinho aqui, esse dedo, ele funciona muito bem, trabalha muito bem, ligado aqui a essa mão. Que essa mão que está ligada a esse braço, esse braço que está ligado aqui a esse tronco, faz parte deste corpo. É ou não é? Este dedinho aqui, ele recebe todos os nutrientes que ele precisa para as células, os tecidos dele aqui estarem funcionando perfeitamente. Está tudo sobre um controle. Existe um controle aqui nesse corpo que faz com que tudo funcione perfeitamente bem com esse dedinho aqui. É ou não é? Então, esse dedo faz parte deste corpo, assim como nós fazemos parte de Deus. Este conhecimento nos esclarece, nos empodera, nos dá sim a certeza de que não estamos aqui de passagem, não estamos aqui sendo ignorados por Deus, sendo qualquer coisa. Todos nós aqui temos uma função, temos uma missão, todos nós aqui temos um propósito na vida. Pode ser que a gente esteja desconhecendo, pode ser que a gente ignore este assunto, mas o conhecimento está aí para ser compartilhado para todos e eu aqui, humildemente, tento compartilhar o que eu aprendo e o que tem sido tão importante na minha vida, né? O terceiro aspecto que eu queria falar, assim, que é a coisa mais linda de tudo, né? Para mim, que eu acredito plenamente, que me traz, assim, uma felicidade muito grande, que me traz conforto até para poder entender tantas perplexidades que a gente vê nesse mundo material, tanta coisa dando errado, né? Mas a gente consegue, se domina esse conhecimento, a gente consegue driblar todas essas adversidades por aí. E essa questão é a questão da quantidade de amor latente que trazemos no coração da gente. Se isso mesmo, Deus, que é a fonte de tudo, Deus que é, de quem somos, partes integrantes, não é? Ele tem amor demais e ele inunda todo esse universo de amor e muitas vezes a gente desconhece, a gente ignora isso, a gente ignora o potencial de amor que nós trazemos conosco. Pelo fato de sermos, partes integrantes de Deus, se ele tem tanto amor, se ele irradia tanto amor, por que que a gente não teria isso? Por que que a gente não teria capacidade? Mas sabe o que acontece? A gente ignora isso, a gente ignora essa comporta que está aqui fechada dentro de nós, de amor, amor incondicional que a gente tem e que a gente pode irradiar para todas as pessoas que estão à nossa volta, para todos os seres que estão à nossa volta. E isso, o que que precisa? Qual é a credencial para a gente, de fato, conquistar isso, né? É a gente estar consciente, a gente ter a certeza e a gente treinar, a gente vivenciar como é que este amor brota dentro de nós, como é que a gente pode fazer com que essa fonte de amor que temos, trazemos conosco, se irradie e se expanda para todas as outras pessoas. Isso depende de nós. Aí vai o treino, aí vai a necessidade mesmo da gente pensar muito nisso e da gente começar a treinar, treinar e irradiar esse amor. E a gente consegue isso através de associação com pessoas que também pensam como nós, de leituras que a gente pode fazer para poder ter essa convicção, ter essa certeza. E do próprio exercício, né? Na hora de preparar um alimento, na hora de consagrar esse alimento a Deus, na hora de buscar entender a dinâmica tão maravilhosa que é de buscar agradar a Deus, que nos dá tantos motivos para agradecer. Tudo isso, tudo isso, eu falo muito disso, é a base até do método Gastronomia com a Alma, que é um método que eu organizei e que brevemente eu vou disponibilizar aí para todas as pessoas que quiserem aplicar esse método e que quiserem conhecer um pouco mais sobre esse método. Por falar nisso, você já está inscrito nesse canal? Não sabe o que está perdendo. Aqui você pode encontrar coisa boa para a sua vida, coisa boa para te deixar feliz, para te deixar pleno, para te trazer paz, te trazer paz de espírito. Por quê? Porque eu tento colocar aqui para você que é o que eu compartilho com todo amor, com todo carinho, foi o que eu aprendi, o que eu tenho vivenciado nessa vida, principalmente nesses 20 anos, nesses 20 últimos anos da minha vida, quando eu tenho dedicado o estudo, o meu tempo livre para poder estudar e entender cada vez mais a filosofia milenar do yoga, que traz todo esse conhecimento que eu estou aqui passando para você, que eu considero de fundamental importância. se você consegue ter sempre na sua mente isso, não ignorar, não ignorar a você mesmo, não ignorar que você é a alma, que você tem um propósito, que você tem uma missão aqui nessa terra, que você é parte integrante de Deus e que tem um manancial de amor incrível dentro de você, que você pode liberar esse amor e principalmente reconquistar, restabelecer um relacionamento amoroso com Deus, que é a fonte de tudo, que é de quem nós fazemos parte e que nos dá uma alegria incomensurável. Acredita na Lalita, pensa sério nesse assunto, não ignore a si mesmo, por amor a você e a todos. Hare Krishna Amém. 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 Amém.